Festas e Eventos TV Um oferecimento de Inglês é mais que inglês, é cultura Cultura Inglesa 3384-4984 Nossos repórteres desvendam os bastidores da Expo Grande Vamos ver as imagens É isso aí galera do Festas e Eventos TV Estamos aqui diretamente do Barcelona Na exposição na Expo Grande 2007 de Campo Grande E agora vamos conversar com o promotor Juliano Acas É isso aí Juliano O que é ser promotor? Para falar para você É muita responsabilidade Às vezes as pessoas chegam aqui Vê o evento rolando, tudo legal Mas os bastidores para que tudo isso aconteça Rola muita coisa, muito problema Muita correria Uma das principais partes que incomodam o promotor É a documentação de evento As exigências hoje Das entidades que cuidam A área de evento Estão bem exigentes E pegando bem no pé da galera de promotor Para a gente do Festas e Eventos TV Já aconteceu alguma saia justa Já na tua vida de promotor Esses seis anos que você está na área Aqui em Campo Grande? Se você for pensar bem, a vida de um promotor era uma saia justa Porque a gente acredita e investe em coisas incertas Hoje você pode programar um evento Amanhã pode acontecer e não dá ninguém Ou a gente tem um grande empecilho Que é o tempo O tempo é super complicado Hoje você pode bolar um evento Um super investimento Chega no dia, chove Acontece alguma coisa E isso limita Tira seu público Entendeu? Então é uma saia justa Mas sim Tem umas histórias Eu me lembro de uma época Que eu fiz um rodeio Um investimento Assim, um medo Fiquei super ansioso É meio desesperado Falar a verdade, sabe? Porque era o meu primeiro investimento grande Na área de evento Medo de tomar prejuízo, né? Medo de tomar prejuízo É complicado E eu lembro que Eram quatro dias de evento Então é um rodeio Mais é sertanejo E eu bolei assim de Vamos fazer três dias de sertanejo E no último dia Vamos botar um rock Pra diversificar Porque aquela galera Que veio no começo Já não ia ter mais dinheiro A gente ia trazer Vamos mudar o público Essa era a ideia E rapaz, chegou no domingo, cara E não tinha vendido Duzentos convites E eu tava trazendo Cidade Negra Um custo violento Super caro Pra trazer os caras E foi chegando No final da tarde E foi me dando ansiedade Rapaz, e dá dor de barriga Meu irmão Dá dor de barriga Eu só sei que Se eu tivesse um buraco Pra pular dentro Sair no Japão Que dia eu pulava Os promotores Dessa fama aí De pegar a mulherada Como é? A mulherada dando em cima Que só porque Não sei o que Ela tá fazendo festa E aí, como é? É, a gente não pode negar Que o promotor Ele é mais assediado Tanto é porque Ele já é uma pessoa Mais conhecida A gente Tem um respaldo A mais de nome Entre as pessoas Os que tem mais cabeça No lugar São mais sossegados Entendeu? Tem uns que gostam De se aproveitar Dessas ocasiões Mas sou tranquilo De boa Tenho muitas amizades E uma coisa Que eu vou te falar Uma curiosidade Que eu sempre falo Pra todos meus amigos Não adianta você Fazer um evento Você pode colocar Em rede nacional Nos principais programas Essa divulgação Do seu evento Se não tiver na boca Do povo Não vai Então tem que estar Na boca do povo O povo tem que estar envolvido Depende do público, né? Você depende do publicão Tem que tratar Com carinho, né? Com carinho Jamais subestimá-lo E enganá-lo Este é o Barcelona Estou impressionado Com o meu único evento Existe vários estilos Ana, fala pra galera Do que estou falando É, David Mesmo roca Eu provo pra você E para a galera Do Festas e Eventos TV Entrevistando o Miúdo Ele que representa O estilo sertanejo Das barragas Miúdo Qual que é Esse estilo? Bom, Ana Eu também estou roco Esse estilo da barraca É o estilo Que representa Todo esse pessoal Mais rural Esse pessoal do campo Que é o estilo Do Mato Grosso do Sul Pessoal sertanejo Que gosta dessa cultura Mais campeira E o curso de veterinária É o que invade as barracas Como é toda essa organização Pra cá Pra Expo Grande Exatamente Bom, essa organização Já é uma tradição Há muitos anos E a gente toma a frente Das barracas Pra proporcionar Ao público da Expo Grande Um tipo de espetáculo Que agrade A esse pessoal Que procura Essa festa sertaneja A gente começa Essa organização Desde o ano passado Dando uma correria maior A partir do começo Desse ano Correndo atrás De patrocínios E tudo mais E pra fazer Essa organização Que seja perfeita Pro público curtir E aprovar E Miúdo A organização Também se diverte? Claro, né Se não Se não Não sei se valeria a pena Já que é Dez dias de sacrifício Dez dias de correria Fora todos esses meses Atrás da organização Assim Se não divertir Não sei Não tem graça, né E eu estava vendo Que são os alunos, né Que ficam ali vendendo Ficam no caixa Como que é essa escolha? Exatamente Bom, a escolha É Todo mundo que está participando Da formatura Trabalha A gente se reveza Em turnos Cada um Responsável por um setor E numa total união Pra poder Atender ao público Sem nenhuma falha Então Vamos parar de conversa E curtir a barraca Da veterinária Vamos lá? Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E...